A reportagem da Princesa FM conversa com Rebeca Lovani, que é presidente do Coletivo de Articulação das Travestris, Tansexuais e Homens Trans de Açô e também delegada do Poder Público para a Conferência Nacional LGBT 2025. Ela vai fazer uma avaliação de como foi a Conferência Estadual LGBT que aconteceu no mês de agosto na capital do Estado. Conta pra gente como é que foi essa conferência. Bom dia. Bom dia a todos. Então, foi realizada nos últimos dias, 29 e 30 de agosto, em Natal, a Conferência LGBT. E as conferências, elas existem para que a gente cobre políticas públicas mais eficientes para essa população que já vem sofrendo com tantas violações de direitos. E, nesse sentido, o que é que a gente propõe? Políticas afirmativas, inclusão social dessas pessoas trans, travestis e homens trans na sociedade que já vem sofrendo com tanta negativa de direitos. E, pensando nisso, a gente tem um coletivo para articular, conversar e levar propostas para essa população, para a nossa comunidade, não só para a cidade de Açô, mas também para o Estado inteiro. E, no próximo ano, vamos estar, aliás, em Brasília, participando, levando o nome da nossa cidade, eu como poder público. E a gente vai lutar para que essas políticas afirmativas, elas sejam efetivadas. É esse o nosso objetivo. Quais são as principais demandas que serão levadas daqui, desse público, para a Brasília? Empregabilidade, oportunidade de trabalho e renda para as mulheres trans e travestis. Porque eu tenho um sonho de que todas nós sejamos inseridas no mercado de trabalho. Que a prostituição não seja só um caminho, uma obrigação. Porque nós somos capazes, nós buscamos essa oportunidade no mercado de trabalho, nas esferas municipais, estaduais e federais também. Porque é muito importante ter trabalho, ter trabalho é cidadania, ter comida na mesa, ter dignidade. E é isso que a gente sonha. É uma das nossas propostas, é levar, trazer propostas de empregabilidade para o nosso município.